E que três motivos são esses que causam compulsão por doce? Olha que interessante, três motivos que eu estou te trazendo. Todos estão relacionados à menopausa, sem dúvida nenhuma. O estresse, olha, o estresse você já vai entender, a ansiedade e o cansaço crônico. Menopausa gera estresse, gera ansiedade. Menopausa não tratada, tá? Porque se eu sofre de menopausa, quem não trata a menopausa. E gera o cansaço crônico? A resposta é sim. Então tem duas questões. Ou você piorou a tua compulsão por doce depois da menopausa. Piorou, você já poderia ter. Com certeza melhorar. É pouco provável que tenha alguém que tenha melhorado. Ou você passou a ter. Então, reserva essa aqui. Esses são três motivos que eu trouxe hoje. São geradores em você de compulsão por doce. E você não consegue segurar essa onda, rainha. E qual a relação deles do estresse, da ansiedade e do cansaço com o doce? Qual será a relação? Olha, primeiro, o que o doce é? Açúcar, né? Ou seja, o que é que o açúcar é? Nós temos três fontes de energia. Proteína, carboidrato e gordura. O açúcar é um tipo de carboidrato. Mas ele é um carboidrato simples, que entra rápido e que a tua célula usa rápido. Porque ele já vai pronto para a tua célula losar. Então, primeiro, você tem que entender que é fonte de energia. Reserva essa, rainha. Segundo, que eu falei numa outra live mais profundamente. O doce ativa o teu sistema de recompensa. Então, você tem no cérebro uma região que, quando o doce chega lá, ele faz assim, ó. Sistema de recompensa. O que é isso? Você come o doce e fala... Você fica assim, ó. Ai, você tem prazer. Sabe por quê? Porque estimula teu sistema de recompensa. Então, esse é o ponto dois. Terceiro, rainha, olha. Quando você está estressada, o que é o estresse? É uma ameaça. Toda ameaça demanda mais energia. E o que o doce é? Mais energia. Ainda tem um detalhe, o estresse gera mais cortisol. E no cortisol, você precisa, né, pelo cortisol maior. O que é o que o cortisol é? O cortisol é o hormônio produzido por uma glândula em cima do rin, chamada adrenal, que te faz sobreviver. Então, mais estresse, gera mais cortisol. O cortisol tem que mobilizar mais açúcar, ele tem que fazer, buscar. Não tem o suficiente, ele vai fazer o quê? Vai fazer você buscar algo que compense o que você está precisando na hora. Por quê? Porque você está de uma forma ou de outra com uma ameaça, seja física ou seja mental. E a menopausa é uma ameaça? Não, Tata. Tata, sem dúvida nenhuma. O que mais? Quarto, a ansiedade. Quem é que é ansiosa? Quem é que é ansiosa e estressada coloca também? Porque é importante você fazer uma reflexão. A mentora, eu sou ansiosa. A mentora, eu sou estressada. Por quê? Porque ansiedade tem a ver com medo. Estou falando de ansiedade, aí vem o terceiro tópico. O cansaço, a fadiga crônica. Se você está estressada, isso vai te gerar mais fadiga. Se você está mais estressada, isso vai te gerar mais ansiedade. Olha como eles se ligam entre si. O estresse, a ansiedade e a fadiga crônica. Sejam separados ou sejam unidos, eles vão te trazer uma consequência desastrosa para a tua saúde. Por quê? Para compensar um ou outro, qualquer um, isoladamente dois ou três, a tua ação vai ser a mesma. Buscar o doce, seja para compensar a ansiedade, porque você está ansiosa, e aí você quer relaxar, aí você vai buscar o doce, seja porque você está estressada, ou seja porque você está sem energia, você está fadigada. Às vezes você dormiu mal pela menopausa, ou às vezes você dormiu mal. Você pode dormir mal por dois fatores na menopausa. A falta de hormônio e estrogênio da sono entrecortada, você tem que entender isso. E muitas vezes você não trata a sua menopausa da forma correta e te dá um remédio que vai acabar com os teus receptores para a memória. Quem toma remédio para dormir fica ligada, rainha. Então tem que prestar atenção. Então a falta de estrogênio da sono entrecortada. Sono entrecortado, dorme e acorda, dorme e acorda. No outro dia você está um lixo, está fadigada, isso vai gerar estresse. Olha que interessante, isso vai gerar ansiedade. Olha como um leva ao outro. O calorão, que você não dorme à noite, vai te acordar e vai te gerar as mesmas consequências. E eu falei de dois itens que podem estar gerando tudo isso na sua vida. Eu não sei o que é. Quem vai fazer essa análise agora é você. É o ciclo da ruína, da compulsão por doce, seja gerada por insônia, seja gerada pelo calorão, seja gerada por fadiga crônica decorrente disso, seja gerada por ansiedade ou pelo mau humor, pela irritabilidade que a menopausa te traz. Olha que interessante. É por isso que provavelmente a menopausa pode ter piorado a tua compulsão por doce ou te trazido uma compulsão por doce.